Meus amigos, atualização daquele objeto que foi avistado no sistema solar Criando um escudo, aparentemente protegendo a Terra Agora, imagens atualizadas, observem que cena realmente fantástica Parece que o objeto acaba protegendo a Terra Então, imagens até do dia 26 do 12 Mais uma vez, vamos rever, boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Canal no Céu Agora, vamos colocar na velocidade lenta O objeto surge da direita Então, à direita temos o objeto e o planeta Terra, à esquerda, Vênus e o cometa no meio Ele vem surgindo devagarinho Agora, os diretores da NASA disseram que este objeto é apenas um reflexo Ora, bolas! Mas, como é que pode um reflexo surgir justamente quando aparece um cometa? Então, vejam só o tamanho da cauda O tamanho da cauda da criança É um cometa muito grande Não é um cometa tão pequeno Passou raspando o planeta Vênus Raspando entre aspas Passou raspando uma cauda muito grande Agora, vejamos O objeto formou uma espécie de um escudo A Terra está logo aqui Com a impressão que dá Justamente protegendo Protegendo o planeta da cauda desse cometa Porque é isso que estamos vendo É isso que estamos vendo Mais uma vez Ele abre o escudo justamente quando a cauda do cometa está sobre a Terra Temos a Terra aqui Vênus do outro lado Mas o que interessa é a Terra Então, ele parou em frente à Terra Abriu esse escudo E Defendeu o planeta Vamos dizer assim E o cometa Acelerou E foi embora E o escudo ficou armado Então, coloque nos comentários O que vocês acham a respeito disso Estão imagens atualizadas até o dia 26 do 12 E agradecer ao amigo Vasco Que cedeu essas imagens para mim Realmente, imagens de 4K Muito boas Então, eu não consigo acreditar Que isso seja um reflexo Eu não consigo acreditar Que isso seja um reflexo Pelo menos é a minha opinião Pode ser um reflexo Até pode Mas eu não acredito que seja Eu não acredito Está muito perfeito Para ser um reflexo Vejam isso Incrível Incrível Então é isso, meus amados Quero desejar para vocês Uma excelente Passagem de ano Vamos torcer para que 2022 Seja maravilhoso Seja muito melhor do que 2021 Não é? Ontem fiz uma live com a numeróloga Eliana Foi uma live sensacional No canal Conexão com o Brasil E eu pretendo passar a reprise Dessa live Aqui no canal Olhos no Céu Por volta das 18 horas Vou passar a reprise aqui No canal Olhos no Céu Para quem não viu Vai poder assistir E quem já viu Quiser pode rever de novo Um abraço Paz e muita luz Um beijo e até a próxima Tchau 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 Tchau